A crise da ideia de democracia, assim como desenvolvida pela filosofia e pela tradição ocidental, é uma crise que tem o seu basamento principal na consideração da composição exclusivamente humana do social. A ideia de sociedade no Ocidente, da polis até os parlamentos modernos, é basada em uma concepção de uma morfologia composta apenas por humanos. Esta ideia de uma sociedade entendida como um convívio de solos humanos entra em crise por duas, entre outras, grandes transformações. O primeiro é a transformação ligada ao avento de uma nova ideia de ecologia promovida pela teoria de Gaia. Na teoria de Gaia, logo, o que os outros atores desenvolvem uma ideia segundo a qual nós não habitaríamos mais um planeta, isto é, uma bola azul, um planeta terráqueo, mas nós seríamos parte e habitaríamos um organismo vivo, Gaia, que tem uma extensão de 40 a 60 quilômetros, que volta da atmosfera até o subsolo, e do interior do qual existe vida. Este organismo vivo, como todos os organismos vivos, é composto, à sua vez, por bilhões de outros organismos vivos, entre eles, os humanos. O aquecimento global, a atoria do antropoceno, isto é, a transformação e seu impacto ambiental no nosso modelo econômico, hoje nos leva a pensar, não somente a crise do desenvolvimento, no modelo econômico, mas também a transformação da nossa ideia de ecologia e a pensar a sociedade como uma nova arquitetura, estendida também à atmosfera, à água, à floresta, no interior do qual todos esses elementos são atuantes. A segunda grande transformação, que é a causa da crise da democracia e da concepção somente humana, exclusivamente humana, da morfologia social, é o advento das redes de conectividade de última geração. A internet das coisas, os big data, as blockchains, isto é, todas as arquiteturas conectivas, que estão dando vozes às coisas, às superfícies, às biodiversidade, que, através de sensores, de algoritmos e de uma grande quantidade de dados, estão permitindo uma interação entre os humanos e os não humanos. Esta nova ecologia conectiva, promovida por esta arquitetura informativa digital, que será ampliada ulteriormente com o advento do 5G, é uma segunda causa da crise da ideia da centralidade e da composição somente humana da sociedade. Portanto, nesse contexto, é absolutamente inviável continuar a pensar os parlamentos, isto é, a individuar a democracia com as eleições parlamentares, mas será cada vez mais necessário conectar e construir redes para poder produzir interações entre humanos e outras inteligências, entre a inteligência humana, a inteligência do Estado, a inteligência da biosfera. E, portanto, pensar as dimensões não mais parlamentares, isto é, não mais reduzida a presença e a decisão apenas dos humanos, como foi elaborado pela ideia da democracia ocidental.